Olá, meu nome é Gabriela Rosa Borges, sou aluna de fisioterapia da Unibê da Faculdade de Ceilândia e o meu projeto de pesquisa é uma proposta de protocolo de fortalecimento muscular para pessoas com síndrome de Down, do presencial para o teleatendimento. A síndrome de Down é uma condição genética ocasionada pela tristomia do cromossomo 21. Essa condição genética gera diversas alterações. Duas delas são a fraqueza muscular e a fragilidade ligamentar. Essas duas alterações interferem diretamente e negativamente nas atividades de diário e na participação social desses indivíduos. Uma solução para diminuir ou até mesmo reverter o impacto dessas alterações é o fortalecimento muscular. Antes da pandemia, era realizado um protocolo presencial de fortalecimento muscular para púlberes e pré-púlberes com síndrome de Down. Contudo, diante da pandemia e do isolamento social, teve de adaptar esse protocolo para ser realizado de maneira domiciliar e por teleatendimento. No presencial, era realizado o teste de 1RM, que é um teste de avaliação de força muscular, em que o indivíduo realiza um movimento correto com a maior carga que ele consegue realizar. E o treino muscular foi definido com 50% dessa RM. A evolução da carga era feita semanalmente quando o indivíduo relatasse facilidade para realizar o exercício ou os fisioterapeutas observassem algum sinal de facilidade. Os membros inferiores foram trabalhados com os seguintes equipamentos. Squatch, cadeira extensora, cadeira flexora, cadeira abdutora e cadeira adutora. Os membros superiores com chest press, fly, rowing, shoulder press e pull down. Outros exercícios também realizados eram o abdominal, que quando o indivíduo realizasse com muita facilidade era colocada uma carga na região abdominal para ele fazer o exercício, e o fortalecimento do tricepsural. As substituições propostas para o protocolo domiciliar foi o bastão, o garrote, faixas elásticas, saco de alimento e as garrafas PET cheias de água, areia, pedras ou qualquer outro material que ofereça resistência para fazer exercício. As evoluções para o atendimento domiciliar foram baseadas no braço de alavanca, posicionamento dos tupos elásticos e posicionamento para realizar o exercício. Avaliação de força proposta foi 1RM ou 10RM. Ambas as avaliações são ditas confiáveis na literatura. Por que fazer o fortalecimento muscular por teletanguimento? O fortalecimento muscular influencia na qualidade de vida do indivíduo, no controle da obesidade, na melhora do balanço energético e condicionamento cardiovascular, diminuição do estado inflamatório, prevenção de leções musculosqueléticas e o aumento da força que influencia no equilíbrio e agilidade na prática das atividades diárias. E por que o teletendimento? Já que estamos no isolamento social e unindo essa necessidade do indivíduo de realizar o fortalecimento muscular, essa foi a alternativa que se achou para fazer o fortalecimento muscular. E como conclusão, obteve-se que é possível confeccionar um protocolo de fortalecimento muscular respeitando as barreiras ambientais de cada família, sem que os ganhos funcionais e fisiológicos sejam comprometidos, e considerando a progressividade dos exercícios, utilizando-se de recursos acessíveis e ou de baixo custo. Essas foram as referências utilizadas e muito obrigada.